Do auxílio emergencial, tem que entrar lá no aplicativo, caixa auxílio emergencial. Entrou no aplicativo, vai fazer o cadastro, tá? Ah, eu já tenho cadastro único, vai aparecer lá que você já tem cadastro único. Não precisa fazer nada. Se você não tem o cadastro, você vai fazer todo o cadastro, vai aparecer lá que está em análise. Se tiver em análise, não adianta, tem que aguardar a análise, tá? Não adianta vir na agência, porque a gente não tem como saber o porquê que está em análise, tá? Não tem como a gente ver o processo, o andamento do processo, não tem como. Tem que aguardar, tá? O processo de análise tem que aguardar. Quando tiver aprovado, aí sim, quando tiver aprovado, aí é outro passo. Eu tenho conta na caixa? Vai cair na sua conta na caixa, tá? Eu não tenho conta... Caixa é o Banco do Brasil. Se tiver no Banco do Brasil, vai cair a sua conta do Banco do Brasil, tá? Também. Eu não tenho conta na caixa e não tenho conta no Banco do Brasil, tá? Automaticamente foi aberto para todos uma conta poupança digital. Essa conta digital não é aberta na agência. Não precisa vir na agência para abrir conta nenhuma. Essa conta já foi aberta automaticamente para todos, tá? Foi aberta para todos. Então, como é que eu vou acessar essa conta agora? Você vai baixar um outro aplicativo. O aplicativo, o nome dele é Caixa Tem. Baixou esse aplicativo. Por esse aplicativo, esse aplicativo é um aplicativo simples, igual de banco, só que mais simples. Por esse aplicativo, você consegue pagar contas e consegue fazer transferências, tá? Para outros bancos. Se você tiver uma conta em outro banco, tiver um filho que tem a conta em outro banco, você consegue fazer transferências para outros bancos e consegue sacar normalmente. Então, você consegue pagar contas de água, luz, telefone, normalmente pelo aplicativo. E consegue fazer transferências também por esse aplicativo. Ok, eu não tenho conta em banco nenhum, eu não quero pagar conta, eu quero receber o meu dinheiro em espécie. Tem um calendário. Não adianta vir na agência, porque ninguém vai receber esse dinheiro agora, tá? Tem um calendário. Calendário de acordo com a data de nascimento. Com o mês de nascimento de vocês. Tá? A partir do dia 27 de abril. Eu vou falar de novo todas as datas. Dia 27 de abril. Os nascidos em janeiro e fevereiro. Dia 28 de abril. Os nascidos em março e abril. 29 de abril. Os nascidos em maio e junho. Dia 30 de abril. Os nascidos em julho e agosto. Aí dia 4 de maio. Os nascidos em setembro e outubro. Dia 5 de maio. Os nascidos em novembro e dezembro. Tá? O que que acontece? Essas pessoas, se não tiverem como transferir. Se não, porque esse dinheiro já vai estar na conta digital. Mas se não tiverem como transferir. Não tiverem como pagar contas. Se preferirem receber em espécie. Vai vir nessas datas. E vai receber ou no caixa eletrônico. Sem cartão. Vai ter uma opção no caixa eletrônico. Pra você receber esse valor no caixa eletrônico. Ou nas luterinhas. Tá? Não vai ser dentro da agência. Dentro da agência, você não vai conseguir receber esse valor. A gente não tem sistema pra consultar. Então, não adianta lotar a agência. Porque a gente não consegue consultar nada. Tem que aguardar. Tem que estar aprovado lá no sistema. E aguardar essas datas. Tá bom?